O CSA se prepara visando a finalíssima da Série C. O jogo vai ser no próximo sábado, finalzinho da tarde, comecinho da noite, às seis horas da tarde, como dizemos aqui, quando é verão, né? O CSA já começou os treinos para essa segunda partida, da grande final da terceira onda, lembrando que o CSA venceu por 2x1 jogando fora de casa, lá no Castelão, com 45 mil torcedores, e aí tem essa vantagem de jogar pelo empate e podendo perder até por 1x0. Bom, o destaque do primeiro jogo foi o goleiro Mota, ele que foi campeão da Série D do ano passado, defendendo o Volta Redonda, agora vive a expectativa de mais um título, dessa vez defendendo o CSA pela Série C. Em meio a um Castelão lotado de torcedores do Fortaleza, veio a vantagem. Agora, no Rei Pelé, o CSA pode até perder por 1x0 e, mesmo assim, conquista o título da Série C. A preparação para o jogo de volta já começou. Será um dos momentos mais importantes da história do clube e, apesar do clima de descontração, o elenco sabe que é jogo duro. E aí, a responsabilidade é grande. A gente continua o foco do mesmo jeito, a gente sabe que o Fortaleza é uma grande equipe, bons jogadores, a gente conseguiu uma vitória muito importante lá, mas a gente tem que manter os pés no chão, que a gente sabe da dificuldade do jogo que vai ser no final de semana, mas a gente está pronto. O goleiro Mota, considerado peça fundamental nas últimas vitórias do time, vive um momento único na carreira. O paredão do CSA diz que nunca imaginou que viveria tantas emoções em tão pouco tempo. Eu nunca imaginei estar passando por isso, né? Sempre pedi a Deus que fosse um jogador profissional, que venha trabalhar, ganhar moedirinha, ajudar minha família, mas depois que eu peguei o gosto aí de fazer história nos clubes, graças a Deus, Deus me abençoe, eu fiz história lá no Volta Redonda, lá onde fui campeão duas vezes e espero fazer história aqui também. É muito trabalho, desempenho, garra, luta, só tenho a agradecer a Deus por esse momento aí. É uma responsabilidade boa e, graças a Deus, Deus está me abençoando aí. Nesta Série C, CSA e Fortaleza se enfrentaram três vezes. Teve um empate e duas vitórias para o time de Alagoas. Mesmo com a vantagem no retrospecto e no placar, e ainda jogando em casa, o técnico Flávio Araújo sabe que precisa manter o time focado no objetivo. Falta muito pouco para a equipe levantar a taça. Botar uma estrela aqui, se Deus quiser, no escudo CSA, e é isso aí, trabalhar firme e forte para, se Deus quiser, a gente ser campeão. A semana vai ser intensa e, nos próximos dias, os portões do centro de treinamentos estarão fechados. A concentração é necessária para que a festa de sábado tenha o final feliz que os torcedores tanto desejam. Torcedor que está de parabéns, desde o início do campeonato, vem fazendo o trabalho dele, e que está nos ajudando bastante. Espero que a gente possa encher o Rei Pelé nesse final de semana e fazer uma grande festa.